E eles estão de volta no Conexão, o Dilson e a Débora aqui com a gente, tudo bem? E aí gente, tudo bom? Tudo bom. Como que é? Eu tenho curiosidade, assim, o pessoal que é casado e tal, que tem o ministério junto, como que é, Débora? Assim? Ai, é fácil e difícil ao mesmo tempo, porque é fácil porque você tá com quem ama. Lógico, fazer tudo com quem você ama é muito bom, muito legal. Mas, quando vem, né, a convivência e as criações diferentes e as personalidades, aí entra em choque um pouquinho. E os gostos musicais também, né, Dilson? Às vezes é um pouco diferente, um pouquinho. Às vezes, principalmente na produção do disco, às vezes é um que é uma coisa, outro que é outra. Mas a gente vai adaptando o gosto de cada um. Às vezes uma música fica mais no gosto de um e outra música fica mais no gosto de outro. e a gente vai chegando nessa miscigenação aí de gosto pra, eu acho que vale a pena, né, essa mistura. Muito bom, se você quiser, pode falar, sabe? Que assim, o Dilson já tinha o ministério dele antes, né? A Débora também. A Débora já tinha o dela também, os dois tinham o CD já e agora tem que juntar os dois e colocar um... E engraçado que são estilos diferentes, né? Quem conhece o nosso trabalho, ele vê que é um pouco estilos diferentes. E essa junção, eu acho que faz a força também, viu? Com certeza. A força no ministério, a força no casamento, né? Temos vários, o Douglas e a Marcele também, né? Temos exemplos que deram certo. Que Deus abençoe o ministério de vocês, viu? E essa família, né? Que os filhos também vão crescer aí na música. Com certeza, ainda não temos, só temos um de quatro patas, mas a gente ainda vai ter. Beijo, Billy. Aproveitamos um abraço, né? Que Deus abençoe vocês, daqui a pouquinho eles vão cantar mais. Mas antes, Chapolin, temos recados, né, especiais. Temos sim. Qual deles, Lucela? Qual você quer primeiro? Chapolin, você tá com grave na voz? É geralmente, né, Luciana? É impressionante. Eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui pra um cara que tá do meu lado, o Sidney, grande Sidney. É sempre um prazer estar aqui contigo, viu, tocando. Toca demais. Ó, me falaram que ele diz que é um dos melhores contrabaixistas acústicos do Brasil. Procede, né, Sidney? Verdade. Você falando e ele assim, ó. Sidney, seja bem-vindo ao nosso Conexão, viu? Que Deus abençoe também o seu ministério, o seu dom aí. E você que tem ajudado aqui a gente tantas vezes no Conexão. Que Deus te abençoe, viu? Chapolin, vamos dar o nosso primeiro recado, então? Luciana, vamos lá. O primeiro é esse aqui, ó. Já tô olhando aqui a nova edição da revista Conexão, a nossa parceira. Pra quem que eu mostro? Pro Tuca? Vou lá pro Tuca, então. A nova edição da revista Conexão. Tá falando agora sobre... Deixa eu ver aqui. Posso já... Vou tirar aqui, Tuca, rapidinho. Pra ver se... Pra história, viu, Luciana? Muito bacana. Eu não sei se esse desenho aqui foi o Thiago Lobo que fez. Provavelmente. Ele que geralmente produz as capas, né? E o cara é fantástico. Vou mostrar de novo pro Tuca aqui. Olha só. Olha a perfeição do desenho do cara, Luciana. Inclusive, ele já participou com a gente no Conexão. Já participou, exatamente. Quando nós fizemos um programa sobre a revista Conexão. Então, muito bom. Essa revista você pode adquirir acessando o site embaixo na sua tela. Acesse o endereço e peça já a sua. Tá muito legal essa edição aqui. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre a Bíblia, Thaís, apiando, parou aqui na Novo Tempo, quer conhecer um pouco mais sobre a Bíblia, você pode solicitar esse presente aqui, que é da TV Novo Tempo, do programa Conexão, o Resgate da Verdade. É só acessar o nosso site, que está aparecendo na sua tela agora, novotempo.com.br, conexão. Faz aí o... Preenche o formulário e você vai receber esse presente na sua casa. Agora, quem quiser ter acesso agora... Pois é, Luciana. Agora não. Acesso depois do programa, né, Chocolino? Depois você vai instalar. Eu trouxe aqui o meu smartphone para mostrar o que não é... Isso aqui não é um smartphone, mas se você tem um smartphone, no caso o da Lu ali, eu não vou mostrar, né, para o que é a Luciana, é outro nível já. Se você tem um smartphone, não importa, se é um iOS, se é Android, você pode entrar agora no endereço embaixo na sua tela, faça o download, pode instalar o aplicativo e você também vai ter o acesso, vai conseguir acessar o nosso conteúdo, o nosso Tudo Bíblico pelo seu celular. Muito bom, recados dados, vamos falar sobre o nosso tema de hoje, vamos conversar sobre o espetáculo das redes sociais para conversar sobre esse assunto. Eu recebo hoje a mestranda em Psicologia Social, Camila Torres. Boa noite, Camila, tudo bem? Boa noite, Lu. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sempre um prazer estar aqui com vocês de novo. Agora, Camila, esse tema é o espetáculo das redes sociais, o que isso significa? Quando a gente fala do espetáculo das redes sociais, a gente está falando diretamente a um tema, que é a tal da sociedade do espetáculo. Quando a gente pensa que a sociedade, de alguma forma, se transforma em um espetáculo e nós somos esses que, ora, somos os espectadores, aqueles que estamos assistindo esse espetáculo todo, ora, nós estamos participando desse espetáculo como uma espetacularização da vida mesmo, né? E aí a gente tem as redes sociais como um grande ícone que fazem com que a gente, ora, se insira nesse espetáculo mesmo, querendo fazer parte, querendo mostrar nossa vida, contar tudo o que está acontecendo, ora, tentar uma privacidade, enfim, ficar um pouco à parte das coisas. Mas o conceito, de fato, está falando da vida como um espetáculo. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com essa história de que, de repente, tudo se tornou um palco e as coisas são públicas, as coisas estão visíveis? É possível lidar de uma forma coerente com essa situação? As coisas estão públicas e não são necessariamente verdadeiras, né? Não necessariamente verdadeiras. Eu posso plenamente estar fazendo um personagem que me convém. E aí eu vou lidando com isso de acordo com as máscaras que eu vou usando. Enfim, no trabalho eu uso uma coisa, no meu estudo eu uso outra coisa, na minha família eu uso outra coisa. Eu vou me adaptando de acordo com o que me convém mesmo, de acordo com o que eu posso me mostrar. Agora, temos um exemplo bem recente, assim, relativamente recente, de um candidato, né, que sofreu um acidente e fizeram um selfie no caixão do candidato, né? No momento ali do velório. Isso é considerado um espetáculo nas redes sociais? Eu diria que sim. É claro que a gente... É um bom exemplo? Então, eu diria que assim, Lu, a gente não pode dizer sobre a pessoa que está lidando... É um tipo de luto também de quem estava fazendo a foto, né? Não estou querendo entrar nesse aspecto. A gente não pode falar muito sobre as motivações daquela pessoa, enfim. Mas eu diria que o fato de uma pessoa tirar uma foto numa situação tão constrangedora como aquela, de alguma forma, primeiro, ela está invadindo um luto alheio, e isso já é uma coisa muito complicada, desrespeitando um momento tão privado. Mas ela está, de alguma forma, sim, querendo fazer parte, como se provar para os outros, ou querendo mostrar alguma coisa de que ela fez parte de um momento, enfim, que ela está considerando importante, fica triste a notícia porque é trágico. É um momento absolutamente triste e a pessoa está usando a seu favor um momento que está invadindo a privacidade alheia. Então, sim, ela está fazendo parte do espetáculo de uma forma muito desagradável, né? Não saudável. Que graça tem você fotografar uma pessoa que está no caixão. Sim, exatamente, exatamente isso. E que necessidade a gente tem de mostrar esse momento para os outros. Não basta mais contar, não basta mais eu dizer que eu fui em algum lugar, eu preciso mostrar, eu preciso provar, eu preciso ter o registro, eu preciso, ao mesmo tempo que a coisa está acontecendo, eu estar divulgando a notícia, tem que ser assim? Não sei. E como esse tipo de postura afeta a nossa vida diretamente? Não apenas quem produziu a foto, mas quem, de repente, é amigo do Facebook. E como isso impacta no nosso dia a dia mesmo, né? Do virtual para o real. Exatamente. Impacta muito porque a gente perde um pouco a noção do cara a cara, do estar ali, do falar. De repente, eu preciso provar as coisas por outros meios. Então, se você encontra um artista na rua e aí você não tirou a foto para registrar, parece que é menos verdadeiro o teu relato. Enfim, o que que surge? É necessidade de comprovação, né? Exatamente. A gente precisa mostrar que estava num velório, a gente precisa provar isso. Afeta muito, afeta o dia a dia como um todo. E eu diria mais, que a gente pode ter um nível aí, uma gradação de que quanto mais essa pessoa tiver uma insegurança dentro dela, mais ela vai precisar provar para os outros as coisas. Então, vai virando uma bola de neve mesmo, né? E tem as duas partes. A pessoa que quer provar e a pessoa que, se eu for contar e não ver, não vai acreditar. Então, aí uma fica, tipo, refém da outra e se eu não fizer isso, a outra não vai acreditar e fica assim. Mas você esteve lá, por que que você não postou, né? É como se você tivesse que comprovar, né? Para que eu só vejo vendo. Por exemplo, se vocês foram lá no programa, conexão, por que que vocês não postaram? Pode acontecer a gente não postar, entendeu? As pessoas perguntam. Então, é interessante a dependência, às vezes, que as pessoas têm disso, né? E gera dependência mesmo, né? Como a gente estava falando da insegurança, se a pessoa é muito insegura e ela não tem a tal da curtida na foto, ela não tem esse feedback dos amigos, enfim, do público, enfim, ela vai perdendo todo o sentido do que ela está fazendo. Teve um caso que foi lançado aí, recentemente na mídia, de um garoto que quase chegou ao ponto do suicídio porque ele não conseguia a selfie ideal. Então, emagreceu muitos quilos. Pois é, como é que a gente lida com isso, né? Eu preciso mesmo, a gente substitui o espelho por uma foto agora e aí, de repente, eu vou me moldando, eu vou cortando o meu corpo, eu vou emagrecendo, eu vou me matando, né? Dentro de todo um processo, para que então eu agrade a quem? Que público é esse do meu espetáculo, né? Que plateia é essa que eu estou, para quem eu estou me apresentando? E parece que fica dessa forma mesmo, como um espetáculo, como um ator da própria vida, né? Como um personagem que você faz da sua própria vida. E é interessante perceber que, às vezes, essa ausência de bom senso, ela é confundida com a autenticidade, né? Tem gente que fala, não, eu sou uma pessoa autêntica, eu posto tudo, eu posto o que vier na minha cabeça mesmo. Então, assim, a falta de noção, ela já está ali, né? Não, eu sou autêntica, eu não sou sem noção. Sim, sim, exatamente isso. Autenticidade virou uma coisa complicada, enfim, de se falar nas redes sociais, porque às vezes as pessoas chegam a ser mal educadas com algumas coisas e são vistas como, não, é o meu espaço, é o meu direito. De repente, eu posso dizer algo que eu não gostei. Você vê a foto de uma pessoa com determinada roupa e você tem o direito de dizer que está feio, que está bonito. Por que que na rede social pode, se no dia a dia eu não encontro uma pessoa e eu falo, olha, eu não gostei da sua roupa? No Caracara, isso não acontece. Por que que a rede social me dá essa falsa liberdade de que sim ou de que não? Na verdade, eu acho que prendeu um pouco o respeito, né? Claro. Entre as pessoas, entre o gosto individual de cada um, entre o que a pessoa quer fazer. Então, as pessoas julgam a sua vida através do que vem na rede social. E tem gente, assim, vejo várias redes sociais que as pessoas que comentam acham que tem direito, porque a pessoa já expôs. Exatamente. Se expôs, agora não é mais que eu também posso, já que você colocou para todo mundo ver, eu posso interferir. Claro, exatamente. De repente, eu posso não gostar da voz de vocês e aí eu vou e falo, bom, não gostei, é isso, é aquilo. Que sentido tem isso, né? Que, enfim, desde quando a rede social me permite isso? Não, não permite. Essa noção do bom senso fica muito deturpada. Minha mãe, antes da rede social, sempre falava para mim, assim, quando você pensar em alguma coisa e quiser falar... Pense duas vezes. Pense duas vezes. Ou melhor, não fale. Entendeu? Não fale ou não escreva na rede social. Não, e escrever, né? Acho que as pessoas, às vezes, perdem um pouco a noção, porque quando você escreve, está ali documentado. É pior do que falar. Eu acho que o escrever realmente é pior, Lu. Sabe por quê? Porque a escrita tem várias interpretações. Então, se você coloca uma vírgula errada ali, pode gerar outro tipo de interpretação que não tem nada a ver. Entendeu? E vai estar ali para sempre, né? Está documentado, está postado. De alguma forma, você tem que se responsabilizar pelo que você fez, né? Então, se você se responsabilizar, banca até o fim o que você disse, vamos ver no que dá, né? Essa é a parte aí que o bicho pega. Chapolin, tudo bem? Luciana, tudo certo. Tem alguns recados já aqui. Quero mandar um abraço com a dela, a Silvana Chermont. Olha, o nome chique. Chique, né, Chapolin? Como que é a pronúncia? Chermont. Acho que é, não sei se é francês, o que que é. Bom, mas é bonito o sobrenome dela. Eu acho que ela é de Belém do Pará, porque ela fala o seguinte, manda um abraço para toda a galera de Belém do Pará. Beijos para vocês. E vou aqui para as nossas redes sociais. Quero mandar também um abraço para o Anderson Santos. Ele fala o seguinte, olá, boa noite e a família toda conectada no Conexão. A família parou, Luciana, para assistir a gente. E quero mandar também um abraço para a Fernanda Cusmal. O pessoal está sobrenome aqui que pega a gente, fica difícil de falar. A Cristiane Almeida e a Aline da Silva Tossa também. Deve ser meio parente do pastor Antônio Tosch, né? Mais ou menos parente aí. Foi na trave, né? Foi na trave. Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, daqui a pouco estamos de volta. Estamos conversando sobre o espetáculo das redes sociais. Você pode participar, interagir e usar as redes sociais, claro, para as coisas boas. Tem muita coisa boa. Vamos conversar sobre isso no próximo bloco. Até já.